LUPITA Oiê galerinha do YouTube! Hoje temos uma surpresinha! Vocês vão poder ver em primeira mão um pouquinho do próximo vídeo da Lupita que está demais! E aí, estão preparados? A próxima parada de Lupita será a... Lapônia! Vamos ver um pouquinho de como vai ser a nossa viagem? LUPITA Os pinheiros bem verdinhos Sobre o chão que é tão branquinho Vem pra ceia, vem comer Tem comida pra você Na Lapônia tem pessoas Globoas, lobos, aves e raposas O Natal é união Vamos todos dar as mãos Alegria bate a ponta A Lupita vai estar na Lapônia A terra onde mora o Papai Noel Que legal! Esse é o melhor lugar para passar o mês de dezembro, né? E vocês vão acompanhar essa viagem por aqui Vocês não podem perder esse próximo vídeo Por isso mesmo você tem que se inscrever no canal aqui embaixo Ativar o sininho e deixar o seu joinha Lapônia, aí vamos nós! Vamos decolar! LUPITA 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 LUPITA